Música Nenhuma outra capital brasileira investe tanto na educação infantil como Palmas. As estruturas dos centros de educação infantil são melhores que as da rede privada. Música E uma vaga aqui é muito disputada. Música A Prefeitura está construindo mais oito novos CIMEIs. Estou aqui na construção do novo CIMEIO, da 1104 Sur. Que além de gerar emprego, as nossas crianças vão poder estar num lugar ótimo como esse. E é onde eu posso confiar e deixar os meus filhos. Além das reformas e ampliações nos centros municipais de educação infantil que já existem, toda a rede está sendo reestruturada. Eu acho que a pessoa que mora aqui em Santa Mara, para ter as criancinhas tudo estudando bem aqui, é bem melhor do que eu pensava aqui. Porque as pessoas que saem daqui para ensinar lá na 51, tem bem aqui e não vai ensinar lá. E tem os alunos também, as criancinhas, a mãe de criancinha que tem para cá. Tem na escola pequena, mas eu vou ir para lá. Vai ser bom demais para nós, graças a Deus. Música Então aqui está na porta de casa, para todo mundo aqui, para a sociedade aqui do CIMEIO. A gente está sempre de olho no CIMEIO. Saiu da escola e já está em casa. Não tem muita preocupação. Música Em Palmas, todas as unidades de educação infantil já são climatizadas. Música Com as novas unidades, serão cerca de 4 mil novas vagas para o ensino infantil. Ou seja, a lista de espera será zerada e as vagas para os bebês de 6 meses a 3 anos serão universalizadas. Música Oi, Santana, que cadeirinha linda. Que cadeirinha linda. Eu vou estudar. Tu vai estudar? Vai. Mas está lindo aqui, não está? Ficou bem grande e bem organizada, né? Valeu a pena? Com certeza. É bonita a escolinha, né? Sim. Gostou? Gostou. Já foi inaugurado o João e Maria, o primeiro CIMEI bilíngue da capital. Música O sonho de qualquer mãe para colocar uma filha aqui para estudar, para ser cuidada. Porque, assim, a creche ficou maravilhosa. A creche, assim, achei cada detalhe, tudo, assim, desde a entrada até o final da creche. É... e não só a mãe, porque tem a criança que tem que sentir a vontade, né? E, assim, ela olha, assim, toda maravilhada e fala, mãe, quero estudar, quero estudar. E vai ter CIMEI na Arce 102, na Arce 111, na Arce 142, no Berthaville, no Santo Amaro, no Aureni 1 e no Aureni 3. Tudo pronto, ainda nesse ano. Eu estou na gestão municipal desde 1995. Não houve, até então, uma gestão, um gestor com um olhar tão especial para a criança, para os pequenos, para a educação como um todo. Não só para a educação infantil, mas desde a educação infantil até a educação de jovens e adultos. A gente consegue, é nítido ver a mudança que houve com essa gestão municipal. E nós estamos muito satisfeitos, porque o prefeito, ele vem, ele vem com ânimo, entendeu? E ele nos anima também. E a liberação de recursos e o apoio que ele nos dá através do secretário, isso fortalece a nossa gestão. Fortalece o nosso fazer pedagógico aqui no CIMEI. Então, é extremamente significativo esse olhar que ele dá para a educação hoje. Todos os CIMEIs que estão sendo construídos estão dentro dos padrões que geram redução no consumo de água e energia, com sistema para geração de energia solar, sendo sinônimo de inovação e futuro. Bem, nós estamos em reformas, ampliações e construção de novas unidades. Na verdade, 50 obras hoje estão sendo realizadas na rede municipal de ensino. Nós temos desde Santa Mara até a zona rural, Taquarita, Aquarau, todas as unidades estão recebendo algum tipo de investimento. Que seja espaços lúdicos, parques, reformas, melhorias, ampliação do número de salas de aulas e construção de novas unidades. São unidades novas, nós temos oito unidades em construção. É extremamente importante para dar mais conforto e poder atender com mais qualidade a demanda crescente da educação infantil e da educação de tempo integral, que cada vez mais se expande no município. Prefeitura de Palmas, cidade eficiente. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti